Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Nesse vídeo eu quero falar, atualizar os nossos espectadores sobre a viagem feita por deputados e senadores do Brasil até os Estados Unidos, até Nova Iorque, até a sede da ONU, Organização das Nações Unidas, para denunciar no Comitê de Direitos Humanos os abusos que são alegadamente praticados pelo ministro Alexandre de Moraes, no caso dos patriotas que foram presos por conta das manifestações do dia 8 de janeiro. E a matéria é exatamente aqui da Gazeta do Povo, onde diz o seguinte, os senadores Eduardo Girão, Magno Malta e Carlos Portinho e o deputado Marcel Van Hatten estiveram nesta sexta-feira, dia 21, em Nova Iorque com o propósito de encaminhar um dossiê ao Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas sobre a situação dos presos do 8 de janeiro. Quer dizer, ali tudo foi feito ao arrepio da lei, de acordo com esses senadores e também com uma grande quantidade de juristas que, a todo momento, se manifestam nas redes sociais. A comitiva parlamentar foi recepcionada pelo embaixador do Brasil na ONU, Sérgio França Danese, para iniciar a formalização da denúncia junto ao órgão. Quer dizer, ali a denúncia foi recepcionada. Ela recebe o carimbo da ONU, em seguida vai ser encaminhada para o Comitê de Direitos Humanos, analisada, debatida e aí eles devem fazer alguma manifestação sobre o comportamento do Supremo Tribunal Federal do Brasil e do ministro Alexandre de Moraes. Num documento de cerca de 50 páginas, elaborado com a colaboração de defensores de centenas de detidos nos atos do vandalismo na Praça dos Três Poderes e assinado por dezenas de parlamentares, são descritos detalhes de uma escalada de arbítrios e abusos cometidos contra direitos fundamentais, segundo os senhores parlamentares e segundo defensores dessas pessoas que foram presas. Todos precisam saber o que está ocorrendo no Brasil, onde cidadãos estão passando por provações inimagináveis, com sistemático desrespeito à Constituição, por aqueles que deveriam ser seus primeiros guardiões. Disse Girão ao embarcar na noite de quinta-feira para os Estados Unidos, falando com os jornalistas que a gente não viu na velha imprensa, que a gente não viu na imprensa tradicional e vê aqui em alguns jornais que se mantém como independentes aqui no nosso país. As prerrogativas constitucionais de advogados e as reservas de foro de cidadãos foram ignoradas por uma série de atos que apontam para um estado de exceção, protestou o deputado Van Hatten, também antes de deixar o país. Segundo ele, está na hora de a questão ser internacionalizada e para isso está sendo levada à ONU e a outras instituições que monitoram as agressões aos direitos humanos. Uma denúncia robusta. Agora, o interessante observar, pessoal, é que o tratamento dispensado a essas pessoas nesses lugares onde estão aprisionadas é um tratamento de presos políticos, é um tratamento de presos em tempos de guerra, é como se fossem campos de concentração, de acordo com o que estão mostrando, denunciando defensores e familiares junto aos senhores deputados e senadores em audiências públicas que são realizadas no Senado e na Câmara. Um outro detalhe interessante, as pessoas se espantam, mas o Brasil é o zero e vezeiro nesse tipo de prática. No ano de 1933, eu vou citar aqui um caso, que foi o caso do escritor Graciliano Ramos. Ele tem até um livro muito famoso que chama Memórias do Cárcere. Na época não era ainda uma ditadura, não era o Estado Novo, embora o presidente não fosse um presidente legalmente eleito pela população, era o presidente Getúlio Vargas. Ele ainda não tinha dado, já tinha dado o golpe de 1930, mas ainda não tinha dado o golpe de 1937, que foi o golpe do Estado Novo. Então, o senhor Graciliano Ramos foi preso sem qualquer acusação formal, sem qualquer culpa, apenas por uma denúncia de que os seus textos seriam, ele publicava textos na imprensa, seriam textos depreciativos ao Estado de Direito da época, veja bem, e que ele estaria instigando a população a agir contra o governo. Ele foi preso, passou um ano, escreveu um livro que se tornou um dos mais célebres da literatura brasileira, o livro Memórias do Cárcere. Nós tivemos aqui no Brasil também, nos anos 40, ou seja, poucos anos depois desse episódio, campos de concentração durante a Segunda Guerra. A gente vê os campos de concentração na Alemanha, a gente vê os campos de concentração na União Soviética, mas quando se fala do Brasil as pessoas ficam espantadas. Ah, mas isso aconteceu no Brasil? Espera só um momento que eu te mostro, vou pegar o livro aqui. Esse aqui é o livro do João Baroni. Em 1942, o Brasil e sua guerra quase desconhecida. Ele é uma pessoa que gosta muito de falar sobre a Segunda Guerra, ele teve um familiar, me parece que o seu pai, que foi veterano da Segunda Guerra, o seu avô, e aqui ele fala nesse livro sobre os vários campos de concentração que havia no Brasil ao longo da Segunda Guerra. Não foi um, nem dois, nem três, foram mais de dez campos de concentração. No Brasil, houve campos de concentração, de acordo com o livro aqui do João Baroni, entre 1942 e 1945, em vários estados. Estados do Pará, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Um dos mais conhecidos, um dos mais notórios, é o campo de concentração de Pindamonhangaba, que é a terra natal do atual vice-presidente da República, o senhor Geraldo Alckmin. Inclusive, o prédio ainda se mantém lá até hoje como a memória daquilo que não deve ser feito com os seres humanos. E eles chamavam aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tudo se tenta amenizar, ele tem sempre uma forma de um sofismo, uma tentativa de suavizar, quer dizer, eles chamavam de campos de internamento, não eram campos de concentração. Campos de concentração são os dos outros. Então, os senhores deputados, eles foram à ONU, foram à Nova Iorque, para denunciar essa aberração que está acontecendo aqui no Brasil, com presos políticos em plena época de democracia, quando não se pode mais fazer qualquer tipo de protesto, qualquer tipo de manifestação contra as arbitrariedades praticadas por quem está no poder. Lamentável, mas real. E a nós o que resta? Dançar um tango argentino. Tony Rodrigues, Além da Notícia.